Olá pessoal, vocês que estão acompanhando tudo, vocês sabem novamente que o clima esquentou, o cerco se fechou novamente contra Jair Bolsonaro. O que aconteceu hoje, pessoal, a versão do advogado do Bolsonaro não se sustenta. Na verdade é o seguinte, para a Polícia Federal, para o ministro Alexandre Moraes terem feito essa operação de busca e apreensão contra Carluxo, é porque eles já têm provas de que toda aquela espionagem que era feita, aquela estrutura da BIM, eles repassavam para Jair Bolsonaro e para Carlos Bolsonaro. Mas o fato é que hoje o advogado do Bolsonaro, que esse Fábio Van Garten, que foi secretário de comunicação, chefe da SECOM, saiu logo explicando que Bolsonaro não estava lá na casa porque tinha saído com os três filhos para pescar. Você acredita nisso? Olha só, vamos falar a verdade. Que família unida acordar às cinco horas da manhã e ir pescar. Não foi nada disso. Das duas, uma, pessoal. Ou teve vazamento de informações dessa operação da Polícia Federal. Ou o Bolsonaro ficou sabendo também porque antes eles foram no escritório do Carluxo. O fato, se vazou ou não, eles souberam que tinha uma operação em curso. As informações que eu tenho, eu converso com muita gente de Brasília, os jornalistas, as informações que eu tenho é que diziam o seguinte, que o clima era de pânico, de pavor. E diz que o Carluxo achava que ia ser preso. Porque ele viu o seguinte, ó, busque a apreensão lá no escritório do Carluxo. Foram na outra casa do Carluxo. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E eles estão vindo pra cá. E vão me prender. E o pânico deles é que aquela operação da Polícia Federal pegasse a família toda junta. Eles sabem que nessas coisas, quando a Polícia Federal entra, às vezes tem vazamento. Você filma as pessoas. Então a verdade, vamos falar a verdade, eles fugiram. O Bolsonaro, toda vez que a coisa aperta, rapaz, ele funciona como... Ele é covarde. Ao contrário de Lula, que nunca fugiu, que ficou lá. Que disse, olha, eu vou ser preso e vou mostrar aqui a minha inocência. Eu tava lá com o Lula, lá em São Bernardo do Campo. Eles não. Vocês viram que o Bolsonaro, ele não teve coragem de acabar o governo. Ele, antes de acabar o governo dele, ele fugiu pros Estados Unidos. E foi onde eles venderam as joias. Vocês lembram? Pois bem, eu tô falando isso porque esse caso é um caso muito grave. Não é um caso qualquer. Agora, vai ter os desdobramentos. Vai aparecer, por exemplo, quem foram as pessoas gravadas por ele, investigadas. Eu tenho certeza que vai aparecer muita gente, vai aparecer muita gente no parlamento. Vai aparecer gente do Supremo. Então a coisa vai ficar mais grave pra eles. Eu quero chamar a atenção sua. Dizer o seguinte, que o Bolsonaro, ele tava achando que nesse ano, nesse final do ano passado, ele tava conseguindo fugir. Porque a preocupação dele é com o Supremo Tribunal Federal. É com o Alexandre Moraes. Olha, todo ataque que eles fazem ao Supremo é por um motivo. Eles querem criar um clima de intimidação do Supremo. Então aquelas votações no Senado, que eles tentaram votar projetos, eles ficam tentando. O objetivo é um só. É tentar intimidar o Supremo. Eu acho que o Supremo não vai se intimidar. Eles agora tão querendo votar a uma série de votações de projetos contra o Supremo pra isso. Eles querem, na verdade, dizer, olha, parem aí um pouco. Eles querem isso, olha, o Supremo diminui aí que a gente diminui aqui. Isso não vai colar, pessoal. Até porque, 8 de janeiro teve um ano daquela tentativa de golpe. Essa data foi muito importante, pessoal, sabe pra quê? Pra voltar a andar com força os processos contra Bolsonaro. Eu digo a você desde o começo do ano e vou dizer aqui. O que eles mais querem é uma coisa só. livrar Bolsonaro da prisão. Não vão conseguir. Por alguns motivos. Essa operação aqui é muito grave. Nós estamos falando em utilizar a estrutura do Estado brasileiro, a BIM, que tem que ser passada limpa pelo governo do presidente Lula. Tem que demitir um bocado desses diretores. Tinha um diretor aí que era um diretor que trabalhou com o Antio Sotões. Tem que fazer uma limpa. Porque é o que me parece que tem a gente nessa diretoria da BIM protegendo ainda. Então tem que fazer uma limpa. Mas esse caso é muito grave. Que é a utilização da estrutura do Estado, de um órgão da inteligência, pra benefícios pessoais. Eles estavam querendo levar o Flávio Bolsonaro da Rachadinha, uma investigação contra Jair Renan. E o que eu sei é que eles vão conseguir provar que o destinatário de todas essas informações, tudo ia pro Carlos Bolsonaro e pro Jair Bolsonaro. Eu, no dia 17 de março de 2023, quando surgiu a primeira notícia sobre essa espionagem contra opositores, eu entrei com requerimento de informações pedindo explicações à BIM. Eu vou entrar amanhã, porque isso aqui é crime. Eles têm um prazo pra responder o requerimento de informações. Eles não responderam. Vocês estão vendo que eu tô um pouco sem voz, mas eu quero dizer qual é o medo do Bolsonaro. É que essa é mais uma investigação que tá no Supremo contra ele. Agora, digo a vocês que ele vai ser preso por quê? Por duas outras investigações. Tentativa de golpe de 8 de janeiro. O tenente coronel Mauro Cid, ele relata minuciosamente na delação premiada dele. Vocês lembram que o tenente coronel Mauro Cid era um homem, era um faz-tudo, do Bolsonaro. O tenente coronel Mauro Cid, ele revelou na delação premiada deles, detalhes da participação do Bolsonaro na tentativa de golpe. Revelou detalhes. Aquela minuta do golpe, ele mostrou que o Bolsonaro que aprovou a minuta de golpe, e a minuta de golpe previa anulação da eleição e prisão de Alexandre Moraes. Isso é uma prisão de Alexandre Moraes. Isso ele não consegue fugir. Mas o mais grave, e que eu acho que vai ser mais educativo para o povo brasileiro, vai ser a prisão dele por corrupção. porque vocês sabem o que aconteceu no escândalo das joias. E vocês sabem, porque eu falei muito aqui, do que aconteceu também no desvio. Ele montou o tenente coronel Mauro Cid, que fez a delação. Ele era o cabo operador de um sistema de verbos desviados de corrupção, que pagava contas pessoais de toda a família Bolsonaro, inclusive de Michele Bolsonaro. A delação é devastadora para Michele Bolsonaro. Essa coisa da rachadinha e das joias, vocês sabem, as joias sempre... Eles venderam joias, botaram no bolso. O tenente coronel Mauro Cid, que o pai dele, disse que entregou o dinheiro em mãos para Bolsonaro. É muito grave. Isso é uma quadrilha de quinta categoria. É essa turma que está aí, que dava de paladinho da moralidade. Então, pessoal, o que eu queria pedir aqui a vocês, Cíntia, a gente não pode deixar de denunciar essa quadrilha que está aí. Essa turma é perigosa. Quis dar um golpe na democracia brasileira. Quase mata o povo brasileiro num genocídio na pandemia. A gente não pode dar refresco para esse pessoal. E a gente não pode deixar esses bolsonaristas ficarem atacando o PT ou o presidente Lula. A gente tem que lembrar isso. Falar desse dinheiro, dos desvios. Eu lembro, eu fiz uma live aqui, contando um inquérito desse, do que está no Supremo, antes da delação do tenente coronel Mauro Cid. Que eles quebraram o sigilo das conversas do tenente coronel Mauro Cid e de outros. Que tinha o tenente coronel Mauro Cid dizendo o seguinte, falando para a assessora da Michele Bolsonaro, porque ele pagava tudo em dinheiro na conta dela. Aí disse que a assessora dizia, não, primeiro o tenente coronel Mauro Cid, falou para a assessora dela, está olhando. Isso é troca de mensagem no WhatsApp. Isso aqui está pior do que a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Vão acusar a Michele de rachadinha. Aí a assessora da Michele foi conversar com a Michele. E devolve para o tenente coronel Mauro Cid. Tenente, conversei com a dona Michele, e ela disse que não tem nenhum problema. porque tem comprovante e pagamento de todas as contas. Olha o que o tenente coronel Mauro Cid disse. Esse não é o problema. O problema é o dinheiro que chega para ela pagar as contas, que não tem comprovante, porque não sai da conta do Bolsonaro, não sai da conta dela. Saia de um esquema de desvio de dinheiro parecido com aquele que o Queiroz fez quando estava no gabinete do Bolsonaro. Gente, é uma quadrilha. É uma quadrilha. Eu sei que o seguinte, que o fato da semana é que tudo isso volta a esquentar o clima para a prisão desse pessoal. Essa turma não tem jeito. Essa turma só vai respeitar a democracia se houver punição. E não é punição só para esses que estão presos lá agora. Porque o mais importante naquela tentativa de golpe é saber quem financiou, é quem estava por trás, quem era o autor intelectual, quem era o mandante. A gente sabe que o mandante era o Bolsonaro. A gente sabe que esse Carluxo está envolvido em tudo que é coisa. Então, acho que hoje foi um dia muito importante. Eu queria pedir para vocês para compartilhar, porque volta a dizer, então pode dar refresco. Com essa turma de extrema direita, esses bolsonaristas, não adianta alisar. Eles só sabem e só vão respeitar essa democracia nesse país quando pagarem pelos crimes que cometeram. E foram inúmeros crimes. Crimes de corrupção, crimes contra a democracia. Essa espionagem da Abin é crime contra o Estado democrático de direito, é um crime gravíssimo. Isso aqui em lugar nenhum do mundo, pessoal. Isso aqui é uma coisa impensável. isso aqui eu lembro da Watergate, a derrubada de um presidente norte-americano que fazia gravações em adversários políticos. Aqui era isso. Isso não é coisa simples, pessoal. Então vamos em frente. O que vai acontecer nesse Brasil, vocês podem acreditar no que eu estou falando. Esse Bolsonaro vai ser preso e da sua família vai ter muita gente envolvida. Tem muito deputado que financiou aquela tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Ó, vamos firme. Vamos defender o governo do presidente Lula, mas não vamos deixar essa turma ficar tranquila. Nós temos que denunciar os crimes desse pessoal nas redes sociais. Valeu, boa noite.